Minha amiga senhorita O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um contorri Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correr Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Minha senhorita Vem morar comigo Doce e minha senhorita Minha mini Minha двืider Vamos lá Minha 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 Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras doentes de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma valhosa no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correr Vem morar comigo senhor Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras doentes de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Muito obrigado